É exatamente isso, uma cobertura 3 quartos, sendo duas suítes, mais um escritório no centro de Guarapari. Gente, não perca esse vídeo, principalmente na área de lazer, com piscina e tem 3 vagas de garagem. Essa é a área de lazer que eu te falei, olha aí a iluminação à noite fica perfeita, durante o dia o sol ilumina e pode curtir com a sua família. Não acredito que você vai sair desse vídeo, daqui um pouquinho eu vou te mostrar a suíte Master com closet, não saia daí. Vou mostrar agora, mas também não saia daí que eu vou te mostrar a cozinha dos sonhos. Música